Bom dia, tudo bem? Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui no YouTube para levar você informações sobre os livros apócrifos. Obviamente, vamos falar de muita coisa. Livro apócrifo quer dizer livros proibidos. Esse é o canal DRM. DRM, o canal dos livros apócrifos. Estamos aí há aproximadamente quase dois anos. Talvez você tenha me descoberto agora, mas estamos há quase dois anos falando da revelação, da revelação dos últimos tempos. Denilson, e que igreja você frequenta? Qual é o seu pastor? Você é pastor? O que você é? Você é reverendo? Você é padre? Você é guru? Você é mestre? O que você é, Denilson? Você tem algum título eclesiástico para você poder falar conosco sobre as coisas da Bíblia, as coisas dos livros apócrifos. Então, eu fui pastor durante quase 12 anos, né, na Igreja Universal. Mas hoje, hoje em 2022, eu já não tenho esse título eclesiástico para mim. Obviamente, que na concepção de muitas pessoas, né, de muitas pessoas que foram, como é que se diz, lobuti, foram hipnotizadas, é lobutização, uma coisa assim. Ficou um pouco difícil, mas saiu. Eles denominaram as pessoas que não frequentam mais templos religiosos, que não faz parte mais do Evangelho de ou desviado ou desigrejados. Mas é só para dar uma satisfação para vocês do canal, do trabalho que o canal tem desempenhado ao longo desse um ano e meio e mais de 3 mil membros ou 3 mil seguidores. Claro, é óbvio que esses 3 mil seguidores, gente, eles, todos eles, eles não veem o canal. Nós vemos pela quantidade de visualização. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos aqui para mostrar para vocês algo que vocês nunca viram, que são ler com vocês o livro apócrifo. E aí, para parar aquela demonização dos livros apócrifos, né, que eles são do capeta, do diabo, né, esses livros são proibidos. Os apócrifos, eles deveriam estar dentro da escritura, dentro da Bíblia, ó. Os apócrifos deveriam estar aqui dentro e dentro da escritura, tá? Os apócrifos, essa aqui é aceitada, é aceita por todo mundo, ó. Veja que essa Bíblia não é igual a essa Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia oficial que tem em cada casa do Lar Brasileiro. Tem uma Bíblia dessa, a Bíblia do João traduzida, essa Bíblia aqui preta, ela é traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. E os concílios de Roma resolveu, lógico, eles fizeram um trabalho sensacional, de traduzir os pergaminhos e os papiros e compilar ele dentro de uma capa dessa aqui. Então, essa edição aqui, ela foi, foram feitas pela Igreja Católica, que está dentro da Igreja, da Igreja Evangélica, toda a Igreja não vai ser, seja a Igreja Universal, seja a Batista, seja a Igreja, a Igreja Deus e Amor, ou a Igreja da Casa de Oração, Casa da Benção, qualquer igreja, eles têm a Bíblia traduzida por um padre João Ferreira. É lógico que tem várias outras, várias outras Bíblias traduzidas. Uma delas, a que eu mais gosto de utilizar, é essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela foi traduzida por um judeu. Um judeu, porque essa história aconteceu, a gente pensa que a história da Bíblia, ela aconteceu e os padres narraram ela. Escuta a história. Só que essa história que os padres, que são os inventores dessa, a Igreja Católica inventou a Bíblia. A Bíblia é inventada. Mas isso está tão na cabeça da pessoa que a pessoa esquece de que a Bíblia, ela foi inventada pelo catolicismo romano. Mas as escrituras sagradas, elas são pergaminhos e papiros do povo hebreu. Entendeu? Agora, o povo hebreu, o povo hebreu, que é essa Bíblia aqui, ó. Um hebreu escreveu essa Bíblia. E um povo que dominou o povo hebreu, que raptou e que tirou a cultura do povo hebreu, escreveu essa Bíblia aqui. Só que essa Bíblia aqui, ela é inventada. Na verdade, é a escritura sagrada que estão contidas nesses livros. As escrituras sagradas que estavam guardadas por esse povo hebreu, os judeus e a Rodins, foram extraídas pelo Império Romano, que roubou, que pegou a história do povo hebreu e colocou o nome na frente da escritura sagrada. Colocou a palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem de uma cidade chamada de Bíblia, Babilônia, onde tinham muitos livros nessa cidade. Foi uma homenagem dada por Roma. Ficou muito fácil para você entender. A nossa ideia aqui é facilitar o seu entendimento. E hoje à noite, nós vamos falar sobre o LHC. O que é isso, Denilson? Eu peço que vocês pesquisem o que é LHC. LHC. Vamos à palavra? 6 minutos e 37 segundos, como eu prometi ontem, como eu prometi ontem, o nosso inimigo fez uma ameaça. Ele fez uma ameaça das mais recentes, porque ele já fez ameaça para o nosso pai Adão. Ele tinha prometido a Adão que ele não se cansaria. Eu vou pegar essa passagem e vou mostrar para vocês. Não se cansaria nenhum dia sequer de destruir não só Adão, mas a sua descendência. E o que é descendência? Somos nós. Eu e você que está aí me vendo, nós somos descendentes de Adão e de Abraão também. Essa passagem que eu vou ler para vocês está no livro de O Evangelho de Bartolomeu. Bartolomeu, vocês sabem que foi um discípulo do salvador da humanidade, cujo nome foi trocado. O nome desse salvador se chama Yahushua. E não Jesus. Jesus é dos mesmos criadores, idealizadores dessa Bíblia aqui. Dois romanos. Os filhos de Constantino. Essa Bíblia aqui é Jesus. Jesus foi dado. Bíblia, Jesus foi dado. Lúcifer, besta 66. Tudo isso foi dado pela igreja de Roma, pelo clero romano. Esse povo aqui, que criou essa escritura aqui, que tem dentro dessa escritura. Sabe que o nome do salvador é Yahushua. Então nós temos aí um conflito de ideias. Quem será que está com razão? Os padres que criaram essa Bíblia aqui? Ou os judeus, os Arrudins, os descendentes do povo hebreu, que escreveram sua história? O que vocês acham? Eu expliquei. Os padres pegaram a história desse povo aqui. Roma invadiu o país que estava esses manuscritos. Qual é a fonte que você quer pegar a sua inspiração, hein? Você, evangélico, você preferia pegar daqui da Bíblia dos padres? Ou você preferia pegar a informação dessa Bíblia dos hebreus? Da tribo de Arrudá, os judeus. Qual? Da onde você tiraria a sua ideia principal? Baseado nisso que eu estou falando para você, ó, nessa Bíblia, aonde você vê escrito nessa Bíblia aqui, Jesus. Nessa Bíblia que só vê escrito Jesus. Nessa Bíblia aqui, ó, porque só vê escrito ele, ó. Aqui, ó. Yahushua. Yahushua Ramachia, o nosso salvador e o nosso redentor. O nosso querido, amado, salvador e redentor. Nessa Bíblia apócrita aí, tem o nome de Jesus. Jesus. Tudo que veio de Roma tem nome de Jesus. Porque Jesus em Roma, gente, era o Deus dele. Era o Deus invictor. Porque Roma sempre adorou o sol. Roma, ela é apoliteísta, mas ela é adepta de várias outras divindades. E o povo hebreu só acreditava e acredita em um só criador do céu e da terra e do mar. Então, você tem duas versões para o nome do salvador. No nome Jesus, você tem Emanuel, você tem Deus conosco, você tem Jeová, você tem Javé, Príncipe da Paz. Você tem vários nomes no nome de Jesus. São vários nomes. No nome de Yahushua, você só tem um nome a mais do que ele. Que, na verdade, os dois são uma só pessoa, diga-se de passagem. Yahushua, que é o nome do Deus dos hebreus. Por que é que você não encontra nenhum livro escrito Yahushua e alguma Bíblia escrita Yahushua? Aqui eu estou te mostrando o Yahushua. Mas por que você não vê nenhuma Bíblia escrita assim? H-O-Y-A-H-U. Por que é que você não encontra? Porque o hebraico, a língua do povo que estava guardando os manuscritos, a língua desse povo, ela não era escrita, gente. Ela era falada. E os caracteres eram desenhos. Os caracteres eram desenhos. Mas, Denilson, e essa língua hebraica que está sendo falada agora? E a gente conhece que estão pessoas aí na internet ensinando hebraico para todo mundo. Isso aí não é hebraico, é idish. Idish é uma língua indo-europeia, ou seja, é uma língua criada na Europa porque a gente tem uma dimensão. Essa língua, a língua hebraica, arcaica, aramaica, o antigo, ela está extinta igual o latim. Só que essa língua, o aramaico, o hebraico, sabe aonde ela é falada? Hoje, em 2022, hoje, ela é extinta. Como o latim é falado dentro do Vaticano. Latim é falado dentro do Vaticano, não é? A língua, o hebraico, arcaico, aramaico é falado entre as tribos indígenas do Brasil e da América. Uau! Então, você já está começando, sua mente já começou agora a ficar claro, límpido, que o povo que esteve aqui, lembra? Em 1500, rezando a primeira missa, fazendo o primeiro culto, a primeira região, a primeiro culto evangélico. Vou botar assim, não vou falar, não foi a igreja, igreja católica, não. A igreja universal, universal quer dizer católica, tá, pessoal? Igreja universal não quer dizer aquela igreja universal que tem, não. Universal quer dizer católica. A primeira igreja que pisou os pés aqui na América foi a igreja universal. Pode pesquisar, tá, pessoal? A primeira igreja a rezar ou fazer um culto foi a igreja universal. E onde surgiu a igreja universal? Surgiu em Roma. Surgiu através da ideia de um general de guerra, um homem de guerra, chamado Constantino. Estava vendo o seu império em decadência, aí ele falou assim, ele teve uma ideia, pô, vou pegar a igreja como boi de piranha. Vou pegar a religião como boi de piranha. Ele viu que o pessoal lá, o pessoal de Roma gostava da Saturnália. O que era a Saturnália? É um monte de orgia, bebedice. E nessa Saturnália eles adoravam o Deus do vinho, o Dinis. Junto com a história que eles acabaram, estava fresquinha a história de um homem que estava fazendo milagre numa cidade de Arruchurum, que eles chamam de Israel. A qual eles estavam dominando para tirar impostos e arrancar o ouro e escravizar aquele povinho preto. Eles arrancaram também a história. Então esse camarada pegou essa história, ele uniu essas duas histórias, uniu as religiões em uma só religião, que ele denominou a religião do mundo. Que foi o catolicismo. Que é um império no mundo. O Papa hoje, ele reza em tudo quanto é lugar. Pegaram uma ideia de Pedro, que era do povo hebreu, era desse povo hebreu aqui. Ele falou, vou fazer o seguinte, vamos botar um cara só para tomar conta de todas as religiões do mundo. Ele vai ser a autoridade máxima das religiões do mundo. E ele está aí até hoje. Você está entendendo como é que a coisa funciona? Então a Igreja Universal foi a primeira igreja a rezar uma missa ou fazer um culto evangélico aqui nesse país chamado Terra de Azer ou Terra Santa. Isso aí que era chamado de Terra Santa. Vamos uma história... Gente, quando eu começo a falar, me desculpe. São 15 minutos. É porque são coisas importantes que eu tenho para falar para você. O evangélico, ele não conhece essa história. Se você, meu amigo, tem alguém evangélico, mostra essa história para ele. Mas manda ele pesquisar. Ele vai pesquisar o quê? Você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, pode pesquisar o que é a palavra universal. Para você não pensar que eu venho aqui falar da Igreja Universal fundada pelo senhor Edir Macedo. Não. Eu estou falando da Igreja Universal porque católico, na tradução, a palavra católico quer dizer universal. Agora tem alguma coisa de semelhante nisso, né? Porque tudo vem de uma raiz só, né? Por isso, por esta razão, por isso e por essa razão, que a história do povo hebreu do Salvador e a Rúxua não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo. E a Rúxua tem Yahu, que é o Deus dos hebreus, e Rúxua, que é a palavra em hebraico que nós conseguimos traduzir. Que Rúxua quer dizer salvação, adoração. Então, o pai que criou o céu e a terra, eu me emociono porque a gente não deveria pronunciar o nome em vão do nosso pai. Isso é uma blasfema. Porém, contudo, entretanto, todavia, o filho chamado Yahu-xua, a qual você conhece como Jesus Cristo, mas não é ele, ele entregou a sua vida para nos salvar. E para vencer esse cara aí, que daqui a pouco, ele estará no comando desse mundo. Esse cara que eu vou falar agora, ele estará comandando esse mundo. Agora você vai prestar atenção e você vai entender que eu não estou falando heresia. Você vai prestar atenção, agora você vai ver o que é a atuação do diabo. Vocês que estão na igreja, que trabalham com exorcismo, como eu, que já trabalhei, o que é ter a manifestação, a presença do inimigo, de Ra-Satã, em carne e osso, comandando e governando essa terra através do anticristo. O bagulho vai ficar doido, gente, aqui. Escuta só essa história. Presta atenção nessa história. Você quer ler comigo? Leia comigo. Vem comigo. Vamos juntos ler. No versículo 7, está dizendo assim, deixa eu chegar aqui para perto. E tornando o Senhor... Gente, essa palavra Senhor, ela dá muito... Eu não vou entrar nesse assunto, não. Ela dá pano para muita manga. Mas eu vou ler. E uma outra hora eu vou falar sobre o pronome de tratamento chamado Senhor. Nós estudamos na língua portuguesa, alguém que estudou um pouquinho, um pouquinho que eu estou te falando, é um pouquinho mesmo. Da primeira, terminou o ensino fundamental. Ou você fez o ensino médio. Foi o tempo da sua catequização. Você entendeu que os pronomes, tem pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronomes pessoais. O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui o nome. Está dizendo pronome. Eu. Eu não é Denilson. Denilson é o meu nome. Eu é a palavra que substitui Denilson. Ao invés de eu falar o Denilson, eu falo eu. Está entendendo? Compreendeu? Ficou fácil de você entender o que é pronome? É a palavra. Quando você estiver fazendo alguma questão de prova, por isso que eles dificultaram ao máximo, gente, para a gente poder complicar a nossa cabeça. Tem pessoas que detestam a língua portuguesa. Ué, Denilson, você é um experto também em língua portuguesa? Não, gente. É porque quando você tem o discernimento, o entendimento do espírito, você entende um pouquinho de cada coisa. Você pesquisa e você passa a entender as coisas que as pessoas falam, o que o professor passa no colégio. E por que é que muitos professores não conseguiram passar essa informação? Gente, existe pessoas e pessoas. A didática é diferente de pessoas para pessoa. É a mesma coisa o pastor que você vai na sua igreja. Não tem pastor que prega com eloquência, com facilidade? Não tem? Mas não tem pastor que complica o meio de campo todo? Não tem político que fala eloquente, fácil? Não tem político que coloca as palavras mais difíceis para confundir a sua cabeça? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, você já sabe que pronome é a palavra que substitui o nome. E o senhor é um pronome de tratamento. O senhor é o pronome de tratamento. Como essa língua nossa tem duas dualidades, tem uma dualidade nela, que eu já estou explicando essa dualidade há muito tempo, o que é dualidade? Ela tem duplo sentido. Os adjetivos, na classificação, na análise sintática da língua portuguesa, o adjetivo, ele tem várias interpretações. Aí tem lá vários adjetivos, vários substantivos. Por favor, não vou entrar nesse negócio de estudo de língua não, mas da língua portuguesa. Então, o senhor é um pronome de tratamento. No versículo 7. E tornando o senhor, disse-lhe a Bartolomeu, senhor, mostra-nos o inimigo dos homens, mostra-nos o inimigo dos homens. Vou ler de novo. Mostra-nos o inimigo dos homens. Bartolomeu pediu, Bartolomeu, o discípulo do Salvador, do Messias, perguntou e pediu depois do Messias ressurreto. Mostra-nos, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver ele, eu quero falar com o inimigo. Como nós. Você vai ver o inimigo se tivermos tempo, você vai ver ele. Ele vai ser real. Ele vai se materializar aqui na Terra. Só que o Bartolomeu pediu, naquele momento em que o Salvador tinha morrido e ressuscitado, ele pediu para ver o inimigo da humanidade. O inimigo dos homens. Ele é inimigo de quem? Dos homens. Quem são os homens? O Papa, os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, da União Soviética, da França. Todas essas pessoas, todo ser humano, se for homem, ser humano, esse é o inimigo. É inimigo, gente. Você sabe o que é inimigo? É aquele cara que não vai fazer a paz. O teu inimigo, ele não quer ver o teu bem. O teu inimigo, ele só quer ver o teu mal. E o teu inimigo, ele vai usar de todos os artifícios, de todas as artimanhas para poder te destruir. E o inimigo, ele não se cansa enquanto ele não vê o último ser derrotado. Então você, muito embora você não queira, ah, Danielson, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Arrússia tem poder, eu não quero, você tem que entrar nessa batalha. Por isso que Arrússia disse, sim, sim, não, não, que passadice é do capeta, você tem que escolher um lado. E não importa o lado que você ficar, no final dessas contas, você vai entrar sempre numa guerra. você vai ter que sempre escolher um lado para você guerrear. A coisa é muito mais séria do que nós estamos pensando. Porque a gente só vem aqui e fala aqui, ah, sobre a religião, né? Mas a religião foi criada pelo inimigo, pelo nosso inimigo. A religião foi criada pelo nosso inimigo. Para que que ela foi criada pelo nosso inimigo? para nos afastar do verdadeiro pai que é Iarro e do verdadeiro salvador que é Iarroxua. 24 minutos, vamos ver se a gente consegue entregar isso para vocês. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você nos acompanhar, nos entender. e se de algum momento e algum instante eu falei alguma coisa que você não gostou, você não gostou de um sorriso meu, de uma careta minha, achou que eu estava zombando, por favor, fique conosco, fique até o final, você vai se surpreender com essa história, com essa palavra aqui, que também está descrito na escritura, que esse livro apócrifo que foi tirado de dentro da escritura, o livro apócrifo é proibido, é livro que foi tirado de dentro pelos concílios de Roma, eu acredito que essa passagem já ficou bem clara, bem límpida para você, porque é que a gente fala isso para todos os senhores e senhoras, para você que eu amo tanto. Senhor, no versículo 7, mostra-nos o inimigo, o inimigo dos homens, para que vejamos quem é, quais são as suas obras, já que nem mesmo de ti apiedou-se, fazendo pender do pátibulo, fazendo pender, olha que palavra, fazendo-te pender do pátio, onde você vai entender uma palavra dessa? É língua portuguesa, você entende? A pender do pátio, pátibulo, vou traduzir, apiedou-se fazendo ser levantado no madeiro, matou ele, esse cara, ele matou, gente, o Lúcifer, ou o Estrela da Manhã, ou o Ha-Satran, ele simplesmente, matou o salvador da humanidade, ele deveria respeitar, mas ele matou o salvador, ele matou, ele feriu, ele esculachou, ele bateu, ele chutou, ele xingou, o ódio que estava naquelas pessoas, naqueles soldados romanos, e naquele povo que estava gritando barrabás, barrabás, era o capeta, era o Ha-Satran que estava incitando aquela multidão para matar o salvador da humanidade, para ele ter raiva da gente, porque se o salvador, o nosso amado e querido ia roxo, se ele naquele momento, o Jesus que você conhece, se ele deixou um pinguinho só de ódio entrar no coração, que aí ele perdia a batalha, se ele deixasse um ódio entrar no coração, se ele falasse assim, sabe de uma coisa? Raça de desgraçado, demônio do inferno, pai, mata todo mundo! Acabou a raça humana. Acabou a raça humana. Mas ele não fez isso. Ele pagou o preço. Ele foi humilhado, foi esculachado, foi cuspido, botaram uma coroa de espinho. Quando a gente fala coroa de espinho, gente, eram uns espinhos grossos desse tamanho aqui, que ele entrou no crânio. Eu não vou nem falar a descrição médica, porque já teve algumas pessoas explicando. Entrou no crânio, gente, assim, perfurou o crânio de tanta porrada que ele tomou de cana, cana na cabeça e as costas dele, porque o chicote dos soldados romanos, na ponta, eles tinham eles tinham chumbo para cortar a carne. Você está brincando, pessoal? Você não sabe como é que foi, como é que ele foi, ele foi maltratado, cara. Porque o diabo sabe, eu vou explicar, eu vou chegar aí, E sob tortura, muitas pessoas não aguentam. por que que por que que ladrão, quando é pego, que faz roubo, que tem os comparsas, para ele entregar os comparsas e acha que eles, o cara vai lá e fala assim, no amor, irmão, entrega aí, fala aí. Muitos nem esperam muito, né? Já contam logo tudo. Mas tem muitos que não contam. E para arrancar uma confissão, como é que se arrancava uma confissão antigamente para os inimigos de guerra? Vocês sabem como é que se arrancava uma confissão? É, torturando, pessoal. E na tortura tem muita gente que nega, que entrega. Então, o diabo sabe disso. O diabo sabe que nós somos fracos, não são todos, por isso que são muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas o Iaruxo já nos alertou, não já? ser fiel. Não desista. Ser fiel até o fim. Dar-te a coroa da vida. Aquele que perder sua vida por mim, aquele que entregar sua vida por mim, eu o confessarei diante do meu pai. Ele vai falar assim, pai, esse aqui, ele resistiu ele resistiu à humilhação do nosso inimigo. Mostra-nos o inimigo, o inimigo dos homens para que vejamos quem é e quais são as suas obras, já que nem mesmo de ti se apiedou se fazendo pender do pátio. E Jesus, está vendo aí a palavra, esse apóptico aí foi, ele foi traduzido pela igreja romana. Aí está falando de Jesus, o nome é Iarruxua, tá? E Jesus, fixando o seu olhar nele, disse, teu coração é duro. Não te é dado ver isso que pedes. Então, Iarruxua negou. Então, Bartolomeu, todo agitado, caiu aos pés de Iarruxua, aí está Jesus dizendo, Iarruxua, chama inextinguível, criador da luz eterna. Então, ele elogiou e adorou Iarruxua no mesmo momento. Tu que has dado a graça universal, não é da igreja, tá gente? Universal, a gente já sabe o que é. A todos os que te amam e o que nos há outorgado por meio de uma Virgem Maria, o fulgor perene da tua presença neste mundo, concede-nos o meu desejo. Então, ele exaltou, da mesma forma que nós fazíamos com o pai, nós exaltamos, o próprio Iarruxua ensinou a oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, Pai Nosso que está no céu, santificado, seja o teu nome. Então, ele primeiro exaltou a Iarruxua, falou da mãe de Iarruxua para ele e depois ele pediu de novo. E quando Bartolomeu acabou de falar, o Senhor riu-se dizendo, vejo que é teu desejo ver o adversário dos homens. Mas lembre-te, ao fitá-lo, não apenas tu, mas também os demais apóstolos e a minha mãe Maria caireis por terra e ficareis mortos. Vai desmaiar. Mas todos lhe disseram, Senhor, vejamos-no. Todo mundo falou, não, nós vamos ver, vamos enfrentar. Então, eles fez-lhe descer um monte das oliveiras. Gente, essa palavra monte das oliveiras, ela é um nome inventado, tá, pessoal? Não era monte das oliveiras. Era um local, tem um outro nome esse local ali. Era um local que tinha muita azeitona, o pede que faz o azeite. Ele tem outro nome, eu vou pesquisar o nome, mas não é monte das oliveiras. Monte das oliveiras é um apelido. Tudo é apelido, tudo foi mudado. E havendo lançado um olhar, enfurecido aos anjos que custodiavam o tártaro. Então, tem demônios que tomam conta do tártaro. E aonde está o tártaro, gente? Ó, o tártaro, ele é no centro da terra, é embaixo. Ele olhou para esses demônios que não estavam, que estavam achando que ele não ia entrar lá para mostrar o inimigo. abusar desses anjos caídos, né? Ordenou a Miguel, o mais poderoso dos anjos, o mais forte, Miguel, Miguel, gente, onde Miguel chega, os anjos caídos têm que abrir passagem. Miguel foi que expulsou, ele expulsou, ele tirou na marra o que esse diz forte que é o Lúcifer, lá de cima. Claro que foi uma batalha, tal, ou o Estrela da Manhã, né? Então, ele botou um segurançazinho lá, que nem você vê em boate, né? Tu não vê um segurançazinho, marrento, cara feia, tinha um montão de demônios, assim, cara feia, olhando para o Salvador. O Salvador só olhou para eles e falou assim, vocês vão sair da frente. Chamou o Miguel, Miguel, abre caminho aí que a gente vai ali e eu vou mostrar uma coisa para esses meus discípulos aqui e para a minha mãe. Então, o Filo lançou um monte das Oliveiras, né? E havendo lançado um olhar e forecido aos anjos que custodiavam o Tartro, ordenou a Miguel que fizesse soar a trombeta fortemente e quando ele fez o sinal, o Belial subiu aprisionado por anjo atado com corrente de fogo. Então, quando ele ordenou o Belial, o anticristo que vai aparecer aqui na Terra, ele subiu acorrentado, acorrentado e porque ele está acorrentado com correntes de fogo. O Ha-Satã, ele está preso com corrente de fogo. Gente, quem é que ataca a Terra? Quem é que faz essas maldades todas na Terra? Por que a gente diz que o diabo está aqui na Terra? Você já vai ver. O dragão, ele tinha, lá no versículo 13, a altura de mil e seiscentos covados. Então, o cara não é pequeno, tá, pessoal? Ele é grande. Ele é um dragão. O que é dragão? Por isso que a Bíblia fala de serpente, né? Tem um país aí que adora o dragão, não tem um país que adora o dragão? Um país vermelhinho aí que está adorando o dragão, não tem? Agora você já vai começar a ficar assustado, hein? Agora, você vai ficar assustado. Quem é que está dominando o mundo? Não é um paizinho que adora o dragão? Hein? Hein? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Você está entendendo a artimanha do capeta? Tem um país que ele está dominando o mundo hoje, em 2022. Tem um país que aconteceu uma coisinha aí, um acidente em uma certa cidade e aí esse acidente por causa de um cara comer uma... comer um mocego com outro bicho lá contaminado e gerou um problema mundial. Está começando a entender? Está pegando a visão? Vamos lá. O dragão que tinha a altura de 1.600 covados, eu não sei precisar o que é 1.600 covados, mas não é pequeno, tá, gente? Ele deveria ter mais ou menos aí mais de 10 metros de altura, eu acredito nisso. E isso era de largura, tá aí, 40, e o seu rosto era como uma centelha e os olhos tenebrosos. Você sabe o que é olho tenebroso? Olha só o que eles olharam lá pro olho, né? Olho tenebroso. Do seu nariz saía fumaça mal cheirosa, então ele fede. E a sua boca era como uma face de um precipício. Quem já teve pesadelo caindo aí num precipício? Não tem fundo, é algo escuro, algo que você... Quem que já teve pesadelo? Então, a boca dele, então a boca, os olhos e o nariz, o pai fez questão de frisar esses três elementos pra pessoa ver bem como é a cara do inimigo. Ele queria ver quem era o inimigo. Ao vê-lo, os apóstolos caíram desmaiados e ficaram como mortos. Desmaiados! Mas, e a rúcha acercou-se dele, ergueu-os, é como se ele desse um tapa, jogasse uma água neles, infudiu o liame e disse, fica firme, agora vocês vão aguentar. Vocês não pediram pra ver? Então agora vocês vão ver. E disse a Bartolomeu, pisa com o teu próprio pé e sua serviça e pergunta quais foram suas obras até agora e como e como ele engana os homens, ele engana os homens. Mandou o Bartolomeu pisar, tem uma pessoa que canta assim na igreja, vamos pisar, meu irmão, vamos pisar na cabeça do diabo que Jesus Cristo venceu. Não tem um hino assim que canta na igreja? Você já cantou esse hino? Eu já cantei. O Bartolomeu foi convidado a pisar na garganta ou na cabeça do Belial. Primeiro ele desmaiou e agora a rúcha mandou ele pisar. Pisa com o seu próprio pé de serviço e pergunta quais foram as suas obras até agora e como ele engana. Vê que ele fala no presente, tá, pessoal? Não fala no passado. Ele engana o homem. Engana com o nome de Jesus Cristo. É, o nome de Jesus Cristo é para enganar mesmo. É quase impossível, gente, você acreditar que a rúcha é o Criador e não Jesus. Porque Roma, Roma, está vendo aqui? está aqui Jesus, essa palavra, esse nome Jesus. E se eu falo esse nome Jesus para você, você para. E se eu for falar que o nome de Jesus é o 66, aí então você vai ficar louco. Como ele engana os homens, como ele engana os homens. e o Salvador Messias com esse nome blasfema em Jesus estava em pé com os apóstolos. Estava todo mundo ali, gente. Foi estar todo mundo vendo ali. Eles não podiam fugir, não. Foi um ritual. Mas Bartolomeu ele pediu, né? Então Bartolomeu pisou, temeroso, ergueu a sua voz de gente. Bendito seja desde agora para sempre o nome de teu reino imortal. porque aí Bartolomeu começou a entender pô, ele é mais forte do que Belial mesmo. Ele mandou trazer, o cara está correntado, ele mandou pisar. Quando ele acabou de dizer isso, Jesus exortou de novo. Ou seja, o Iarrux exortou de novo. Anda, pisa a serviço de Belial. Então Bartolomeu caminhou apressadamente para Belial e pisou-lhe o pescoço deixando-o de temer. Então o que que nós temos que fazer? Nós não devemos temer. Se você está com Iarrux não é com Jesus não. Se você está com Iarrux você não deve temer ao teu inimigo. Você não deve temer nada que o teu inimigo for falar para você porque vai ter perseguição, porque vai ter morte, porque vai ter isso, porque vai ter fome. Você não deve temer porque você, eu e você, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. agora você tem que estar firme porque o Belial vai usar todos contra você, tua família, teu filho, teu irmão, teu chefe. Você já percebeu que quando você está na luz, aonde você chega, ou as trevas se dissipam, vão embora como a pessoa começa a passar mal, ou então as pessoas querem discutir para brigar com você. Você já percebeu isso? Altera o tom da voz, você nunca percebeu isso não? Começa a perceber que esses demônios que estão pairando pelo ar, eles querem a sua alma. Ele não está preocupado lá com quem está na mão deles não, gente. Ele está preocupado comigo, com você, ele está preocupado com a gente. Ele não quer perder ninguém, cara. Então Bartolomeu caminhou apressadamente parabelial pisou no pescoço deixando 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 a tremer e Bartolomeu fugiu assustado dizendo deixe-me pagar a bó deixa o Bartolomeu ele deu uma de fortão foi lá pisou mas aí ele devagarzinho no sapatinho saiu e falou assim deixa eu tocar na sua borda ô Messias deixa eu tocar na sua de eu pegar na sua borda para que eu me atrevo aproximasse dele então ele estava querendo agarrar na veste de Arrúxua para poder ter força para pisar no inimigo mas ele pediu para ver então o mestre falou para ele e Arrúxua respondeu não podes tocar a fibra da minha veste porque não são as mesmas que eu tinha antes de ser crucificado antes de ser levado para o madeiro não era mesmo ele não podia agarrar ele estava vendo em espírito cara e disse Bartolomeu tenho medo senhor de que assim como não se compadeceu dos anjos da mesma maneira ele me esmague também a mim estava com medo medo é normal o medo é uma energia tá pessoal polícia sente medo bandido sente medo médico sente medo todo mundo sente medo qual é o maior inimigo do ser humano a morte todos temem a morte todos temem a morte eu não tenho medo de morrer conversa fiada danada por que então você está vivo quem está vivo é porque tem medo da morte se você não temesse a morte você não comia você não bebia você não procurava alimentar o seu corpo porque não vamos ser hipócritas não ninguém sabe o que tem lá do outro lado a gente tem palavras nós temos histórias contadas você não conhece eu não conheço 43 minutos mas por acaso acertaram todas as coisas graças a minha palavra e inteligência do meu pai Salomão se submeteu o Salomão se submeteu os espíritos eu queria falar da Goetia que são os 72 demônios que Salomão invocou tá pessoal 72 demônios que esse cara esse Salomão invocou e ele é o patrono hoje da maçonaria o Salomão ele é o ele era o primeiro seguidor do Deus Mamon Mamon a gente sabe que é dinheiro em hebraico tá pessoal mas existe um espírito que toma conta o espírito gente tem tanta história para contar para você eu tenho tanta coisa guardada para você por exemplo o Azazel o Azazel ele é um demônio ele é um espírito que ele cuida dos jogos de azar jogos de azar todos os jogos de azar tudo que referência a jogo reality show é que vai ganhar prêmio o Azazel tá ali no meio ah eu quero fazer uma fezinha nesse no jogo aí para me ganhar uma bolada aí é jogo de azar por isso que é Azazel Azar Azazel não vamos entrar nesse mérito senão vai estender mais o vídeo aí mas por acaso lá no 21 respondeu o mestre o nosso salvador e a ruxa mas por acaso não se acertaram todas as coisas graças a minha palavra e inteligência do meu pai Salomão se submeteram ao espírito vai tu pois em meu nome e pergunto o que quiseres então Bartolomeu ao fazer Bartolomeu o sinal da cruz que é uma a cruz gente puxa é por isso que toda vez que a gente fala uma coisa tem que puxar uma outra a cruz quer dizer norte, sul, leste, oeste foi uma esse nome cruz foi um nome inventado pelo povo de Roma os pontos cardeais da terra cruz é os pontos cardeais da terra a cruz representa as pirâmides porque uma pirâmide vista do alto é uma cruz você pode fazer experiência na sua casa faz o desenho de uma cruz e tenta puxar ela pra tu ver puxar as pernas pra tu ver se não é uma pirâmide e a pirâmide tá ligada ao Egito e o Egito tá ligado ao olho que tudo vê e o olho que tudo vê tá ligado a esse cara aí Belial ele tem que fazer os sinais pessoal porque o pai proibiu ele de falar com os homens então ele se comunica através de sinais tá e através dos portais pisa-o pisa-o como disse na serviz de maneira que possa perguntar qual é o seu poder Bartolomeu pôs e foi pisou-o na serviz que trazia oculta até as orelhas diz-me-lhe diz-me quem és tu e qual o teu nome e ele Bartolomeu afrouxou-lhe um pouco as ligaduras e lhe disse conta tudo que tens feito respondeu Belial a princípio me chamam satanaio ou satanil que quer dizer mensageiro de Deus então satanás quer dizer mensageiro de Deus satanás quer dizer mensageiro de Deus mas desde que não reconheci a imagem de Deus escuta escuta essa aí meu nome foi mudado para satanás quem é imagem de Deus quem é imagem gente do criador fala pra mim pessoal quem é imagem se você ler o livro de Gênesis ele fala ele fala assim bem claro façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança a você você meu amigo minha amiga você é a imagem do criador e é ele é ele te odeia ele tem raiva ódio de você ele pudesse ele esmagava você ele me esmagava porque nós se parecemos com o criador você não entende isso se você não entender isso você não vai entender mais nada na vida a princípio ele me chamava de sataná sataná satanil satanail quer dizer o mensageiro mas desde que eu não conheci a imagem de Deus o meu nome foi mudado para satanás quer dizer anjo guardião do tártaro então satanás quer dizer que ele é um anjo que guarda o tártaro o centro o centro da terra então Bartolomeu falou de novo conta-me tudo sem nada me ocultar e ele respondeu juro-te pela glória de Deus que ainda que eu quisesse ocultá-lo sem-me impossível estar aqui presente aquele que me acusa e se me fosse possível vos faria se fosse possível se fosse possível vos faria desaparecer todos da mesma maneira que eu fiz com aquele que pregou para vós também fui chamado de primeiro anjo porque quando Deus fez o céu a terra apanhou um punhado de fogo e formou-me a mim primeiro típico de inveja gente de ciúme e o segundo foi Miguel o terceiro Gabriel o quarto Rafael e o quinto Uriel o sexto Natanael e assim os outros seis mil anjos cujos nomes me é impossível pronunciar pois são os lectores de Deus e me fragmentam sete vezes a cada dia e sete vezes a cada dia sete é o número cabalístico tá pessoal e não me deixam um tormento e são encarregados de minar minha força os dois anjos vigadores são estes que estão diante do trono de Deus eles foram criados primeiro e depois dele foi criada toda a multidão de anjos no primeiro céu há cem milhares no segundo no terceiro no quarto no quinto no sétimo céu estou adiantando aí há também outros quatro anjos borais cujo nome é aí tem uns nomes aí é vroil e xerum que tem na mão uma vara de fogo e neutraliza a força a umidade exerce a umidade que exerce sobre a terra para que essa não chegue a secar então tem dois anjos que cuidam para você sabe o que é o orvalho da manhã o satanás contou tudo como é que acontece o orvalho como é que acontece a chuva como é que acontece as estações bom eu vou parar por aqui eu gostaria que você lesse esse livro o evangelho de Bartolomeu já estamos com cinquenta minutos quase uma hora você pode baixar ele gratuitamente na internet é bíblia apócrita o livro de Bartolomeu tá bom gente esse é o canal DRM o canal dos livros apócrita então hoje à noite eu vou continuar eu vou ler de novo isso aqui nós vamos continuar ao vivo falando com todos vocês tá bom não percam esse episódio tá muito muito forte né Daniel você é muito forte você tá falando aí é eu sei que é muito forte hoje à noite nós vamos conversar com vocês às dezenove horas vamos bater um papo naquela live maravilhosa eu amo te encontrar tá eu gostaria que você participasse esse é o canal DRM o canal dos livros apócrita não deixe de dar seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo eu sei que é cinquenta minutos mas vale a pena a gente a gente ver o que estava oculto pra nós né forte abraço gente bom dia tchau 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 tchau